Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com É então galera, o Tito está sem tempo para jogar DBZ, eu preciso upar meu carinha, eu preciso upar, eu preciso upar tio, acho que as missões paralelas a gente já fez tudo, eu não sei se eu vou conseguir ganhar a missão, opa, tem mais uma? Ainda é o Super Saiyajin, beleza, vamos lá, bora lá, porque eu não vou conseguir ganhar ainda próximo, sem upar, pelo que eu estou percebendo aí, pelo que eu joguei, meu, está muito apelão, na última vez Então galera, é aquele negócio, é aquele negócio, a gente precisa melhorar Os vários cucús, cucús, até o cucu estranho aqui Que ridículo, velho Vamos lá, vamos fazer então mais uma jogatina, vamos upando e vamos lá O tio não está com pressa nessa série, eu já falei para vocês, eu vou trazendo assim que for dando Derrotar o Freeza Bom, você está fazendo ótimo Você está fazendo ótimo Oh, Golron, deixa alguma coisa para o tio, cara Ah, vem cá Ah, vem cá Oh, Blueberry Que parece Blueberry Raspberry Alguma coisa a mim Hehehe Hehehe Olha essa cara Aí ó, o roberry Beleza A nave espacial, nave ela está por aqui Como é que você chega no teu rapido, hein galera? Como é que você chega no teu rapido, hein galera? Hehehe Ah, você não viu mesmo, né? Tadinha de você, cara Oh, morre Morre, morre Morre, morre Oh, Ramon Esa é espanhol Espanhol, amor É tudo espanhol Hablas espanhol Para de dar porrada no teu E para de apelar, Ramon Que é isso, Ramon? Então tá, oh Kupuri 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 O cara fica fugindo, que cara chato, velho Toma agora, só por ter mexido o saco Já é, você Ih Podia ter ido mais perto Em um lugar mais perto, né, cara? O que é que, oh, Orlen? Porrada aí, não sei Aê, liberou Aê, liberou Mais uma Foiza 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 Oh Let me show you the greatest fear the universe has ever known Ai, que lenta, Frieza Sai, Frieza Cara chato, hein, velho Cadê meus amigos, velho? Estão travados Estão travados lá Puxa Ai Também travou Ai, cara Eles estão travados Todos na Na parede Essa é a primeira vez Eu tenho sido Tô 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 Trata Tô Astro Tô Ah Estou Tô 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 Que Tô 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 Você Gol Tô Sai Parece ser um Saiyajin. Gladiator, filho? Sim, isso deve ser. Não! Eu sou o filho de Goku! Meu nome é Gohan! Você é a pessoa que morrerá! Ah, errou, hein, Prison. Essas errou, cara. Ih, vai com essa da Shinnick. Uou, 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 uou. Ah, nele você joga, né? Você está bem. Isso foi um pouco de movimento. Não bate no tio, Freeza! Caramba! 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 Bem, então eu vou te mostrar o meu poder full! Full power! Aqui você vai! Este é eu com full power! Justo como você quer! Caramba! Eu tenho que bater em você de novo, né, Freeza? Que desgraça que você é, cara! Eu tenho que bater em você três vezes! Ah, não bate no tio. Ah, agora já está quase um minuto. Viva-se. Porque se a gente sai da água eu agradeço, Ele não vai desligar. Uma outra 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 outra... Você é a pessoa que morrerá! Toma na sua cara! Estava perto! Isso pode te matar! Desenvolve! Morra! 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 Você é muito forte do que eu esperava! Mas... Não é realmente o que você quer. Não! 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 É! Vamos lá! Vamos atrás! Todo mundo atrás dele! Eu não acredito! É! 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 É isso! Só falta o restinho, hein! Como desculpe, você! Perdeu, rapaz! Beleza Subimos de nível de novo Muito bem O bom é que eu não precisei usar nada Level 22 Vamos então personalizar O nosso cara e colocar mais Atributos aqui Em vida Força Beleza Vamos ver o que nós podemos Mais fazer Tem um vidita ali pequeno Alguma coisa Aqui terminamos Não temos mais missões paralelas Ferrou Ué 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 Eu posso continuar jogando Né Mas enfim Bom Vegeta quer que eu Eu vou ser aluno do Vegeta Agora Beleza Vamos lá Bora Torne-se aprendiz do Vegeta Reduza a vida do Vegeta Beleza Toma medita Fica quieto aí Beleza Beleza Terminou O canhão! O canhão, cara! Vai! Valeu, Vegeta! Vamos ver o que eu liberei aqui de técnicas... Esse aqui... Tá, vamos ver se temos alguma coisa para fazer aqui na outra sala... Preciso ver se eu também compro uma armadura diferente, uma roupa, não sei o que... Loja de roupa! Bem-vindo! Beleza! Vamos ver se dá para comprar alguma coisa... Deixa eu ver o que eu estou usando... Um traje número 4, né? Bom, esse é 5... Vamos lá! Personalizar, mandar equipamento... Tartarulha! Beleza! Tartarulha! Beleza! Tartarulha! Beleza! Tartarulha! Tão, né? É lá, o desgraçado do céu, né, cara? Ahahahahahah! Não, não... Não deveria ser... Então, você não tentou mostrar seu poder? That's too bad. 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 That's too bad.